Obrigado. 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 O que é isso? Eu não quero mais. Eu não quero mais. Ok, come on. O que é isso? Tinha limpa. Tinha limpa. Tinha limpa. Tem. Cão. Tem. Tem. Não todo mundo gosta de verdaderamente. Faltou. O que é Mr. Ludwig? Tchau! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. E o que você está fazendo? Não, não é? O que você está fazendo? É que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? E o que você está fazendo? Bom, bom, bom. Bem, bom, bom. Se eu te enviar um pouco mais do mundo. O que é isso? O que é isso? . 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 A gente não sabe, mas é fácil. A gente não sabe. Não é tão difícil. Eu não sei. Mas antes de você atirar ele, ele vai atirar ele. Eu estava atirando ele para o tipo 5 ou 10. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que você tem que ter um bom. uh-huh blanket shoes as bear Enfim, eu ainda não sei o que é que você vai fazer. Ah O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?